Olá, meninos e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é arrumando essa cozinha assim, meu aniversário, meu aniversário, tá chegando, é amanhã. Gente, olha quem tá aqui, o bebê Reborn! Quem vai fazer companhia é a Pérola! A mamãe vai me ajudar, gente. Mais uma vez a Tchuca não tá aparecendo, depois a gente mostra um pouquinho ela. É, senão ela vai querer comer todos esses doces, né? É verdade. A gente vai colocar aqui, bora começar e deixa o seu like. Um pouco, um pouco, ó. Olha, gente, o que a gente tem? Olha, a gente tem arquinhos, arquinhos, gente, ó, arquinhos. Das meninas e das meninas. Das meninas, ó, tá? Então a Valentina vai começar a montar, ó. Eu vou montar das meninas. Ó, filha de coração. É esse. Ah lá, gente. Vamos preencher essa sacolinha! Vamos lá! Vou preencher as das meninas e a mamãe de coxa. Ó, vamos. Voltando. Qual a chiclete, minha? Pera aí, a gente tem que começar pela pipoca. Gente, eu amo essa pipoca, ó. Gente, eu amo a pipoca. Gente! Toma, Valentina. A gente já colocou as pipoca. Ó, a gente já colocou as pipoca. Ó, eu quero mostrar o que que a gente vai colocar. Dos meninas a gente colocou máscara. Tá? Mãe, olha o quanto de chiclete vai sobrar pra mim. Das meninas. A gente vai colocar isso aqui. Arquinhas. Esse aqui é o lacinho. A gente vai colocar língua de sogra. Pra quem não conhece língua de sogra... A Tchuca adora! Depois a gente vai mostrar a Tchuca com ela. E cadê o apito? Vai dar... Vai dar... Tá... Ó... Apito... Aí a gente vai colocar babalou, bala, guarda-chuvinha, dois tipos de pirulita... E, gente, a gente já fez o vídeo de sacolinha no canal, tá? Quem quiser dar uma olhadinha aí, se eu consigo pôr aqui nos cards ou deixo aqui na descrição. Então, vamos pôr. Deixa eu ajudar a Valentina. Vamos lá. Deixa eu mostrar um pouquinho. Olha lá quem tá com a gente, a Pérola. Um, dois, três, quatro... Eu vou ajudar a Valentina. Pra tão adiantada, tá, gente? Coloquei aqui, ó, nas cadeiras e fica mais fácil. A gente vai colocando primeiro de um, mas depois vai voltando pra rodar. Pra não ficar um mais, outro menos. Pra não ficar um mais, outro mais. Não, não, não... Pra não ficar um mais, outro menos. Fui, ó... Tchau. E aí 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 As lembrancinhas que eu vou já deixar dentro. Para o menino eu não achei nada assim, tinha umas gravatinhas de papel, não achei. Da Antonella eu coloquei, quando eu fiz da outra vez. Mas eu entreguei na hora, agora como você deve ser na escola, eu já coloco na sacolinha. Então do menino eu escolhi isso aqui, a máscara das meninas e esse arquinho. Também vou colocar, depois eu mostro. O meu, gente. Vai Valentina. E a máscara. Não vai, ó. Não tá aparecendo, gente. Gente, tem muitos outros aqui, não é mole? E depois para fechar a sacolinha, isso aqui ó, pitinha. Tem que puxar um fiozinho e fazer um lacinho. É. Aí não vai dar para não filmar tudo. Depois eu mostro. É, gente. Gente, olha o que sobrou. Sobrou uns atletos. Gente. Sobrou pipoca. A pipoca nós já comemos umas três. Ó, sobrou isso. Como não dava certinho para cada um, mas deixou aqui. Vai vir o exprimir dela e nós comemos isso aqui. O que sobrou, vou guardar para a Tiuca, que a Tiuca adora isso aqui. Ainda bem que sobrou. Ai, sobrou um arquinho para a Tiuca e outro para a Valentina. Ó. Até que eu coloquei. Vamos mostrar dentro da sacolinha. Ó, ficou bem recheadinha com o arquinho, ó. Do menino. Então, a gente agora vai mostrar depois elas fechadinhas, tá? O lacinho é muito simples. É só puxar o fiozinho. Vou ver se eu consigo fazer um para mostrar. Vamos agora fazer o laço. Será que eu vou conseguir, gente? Eu não lembro como eu fiz da Antônela. Tem que puxar assim. Assim. Ó. E agora, amarrar as pontas. Então, entendeu como que eu laço? Ó. Eu comprei grande, a Antônela foi pequenininha. Agora eu vou fazer-lhe todos. Ó. Fazer-lhe todos. Aí depois eu vou mostrar a sacolinha pronta. Tchau. 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 com esse arquinho beijos, beijinho doce beijo no coração e tchau, tchau gente, não se esqueça quando você tem uma bebê ela é muito frágil né mami não pode dar banho se for dessa, já falei porque senão sai toda a tinta já saiu, eu nunca dei banho nela, só que saiu tchau gente, baby tchau tchau